Seja bem-vindo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Parabéns por ter chegado até aqui. Desejamos que você amplie e aprimore seus conhecimentos para fazer a diferença na nossa sociedade. Separamos algumas informações essenciais para você se familiarizar com o nosso Instituto, que tem 110 anos e está presente em 124 municípios do Estado por meio de diversos cursos técnicos, superiores, de pós-graduação e extensão. Você já deve ter passado pelo setor de registro acadêmico, onde concluiu sua matrícula. Em cada campus, ele recebe um nome diferente, mas o importante é que esse setor é responsável pela emissão de atestados, certificados, declarações, históricos, certidões e diplomas. Nele, você também pode solicitar aproveitamento de disciplina, transferência e segunda chamada, por exemplo. Em caso de dúvida, procure a diretoria geral, o departamento de ensino ou a coordenação do seu curso. Como estudante do IFBA, se estiver em condição de vulnerabilidade socioeconômica, você tem diferentes tipos de assistência. Pode receber auxílios de alimentação, aquisição, cópia e impressão, moradia ou transporte por meio do programa de assistência e apoio ao estudante. Pode ter acesso também a fardamento e kit de material escolar. Para verificar a disponibilidade desses auxílios, é só procurar diretamente o setor de assistência estudantil e a coordenação técnico-pedagógica do seu campus. É lá que você fica sabendo como participar de processos seletivos e receber atendimentos, já que todo estudante do IFBA tem direito ao serviço médico, acompanhamento biopsico-social e pedagógico. Lembre-se, estamos aqui para te apoiar! Além da sala de aula, o IFBA oferece outros espaços que vão contribuir para o seu aprendizado. Nossas bibliotecas contam com um vasto acervo, desde livros técnicos à literatura. Confira os horários de funcionamento e as regras para empréstimos de materiais em cada campus. Nos laboratórios, você vivencia na prática o que aprendeu em sala. Já pensou em se tornar um pesquisador através dos programas de iniciação científica e tecnológica? Ou aprender e aplicar conhecimento junto à comunidade através dos projetos de extensão? Fique atento às chamadas para seleção no site e nos murais. Em alguns casos, são oferecidas bolsas de estudos. Uma ótima ideia, né? No IFBA, você pode exercer plenamente sua cidadania participando das decisões do seu campus. Procure o Grêmio e outras representações estudantis. Conheça seus direitos e deveres. Leia e consulte as normas acadêmicas do IFBA e o manual do aluno. Agora, você é um estudante do Instituto Federal da Bahia. Aproveite esta oportunidade. Desejamos sucesso nesta nova etapa da sua vida.